Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Calma gente, não vai ser mais um vídeo analisando tabela, não é minha intenção aqui olhar e falar puta, o Criciúma vai pontuar ou não vai pontuar contra o Flamengo, o Juventude vai pontuar ou não vai pontuar, não é isso, eu quero defender uma teoria minha, e podem ficar tranquilos que não é uma teoria que busca zicar o Atlético, longe disso, mas é uma teoria que mostra que a gente chega nessa reta final muito tranquilo mediante o que a gente viveu ao longo da temporada. A avaliação do ano do Atlético não pode ser de um ano bem sucedido, o ano do Atlético é um ano trágico, mas prometia ser um ano muito pior a partir de algum momento no Campeonato Brasileiro, quando o Atlético não demonstrava forças para reagir. O Atlético nos últimos jogos consegue uma pontuação relevante, reage, já poderia estar salvo, mas assim, precisa fazer muito pouco para não se enrolar, precisa fazer muito pouco para conseguir a pontuação que resta e aí se garante de vez na primeira divisão de 2025 que foi a briga que a gente acabou se inserindo, uma briga que o Atlético não pode repetir para as próximas temporadas e uma briga que acho que traz muitos ensinamentos. Mas eu acho que o primeiro ponto é esse, assim, o Atlético ele chega faltando duas rodadas numa posição inimaginável. Quando a gente toma aquela sapatada do Corinthians, quando a gente perde para o Fluminense no Maracanã, quando a gente tropeça, sei lá, contra o Vitória, ninguém imaginava que o Atlético chegaria nessas últimas duas rodadas de forma tão confortável. Eu volto a dizer, não é nenhum grande mérito. O Atlético tinha total obrigação de fugir dessa posição de zona de rebaixamento. O Atlético tinha total obrigação de não ser rebaixado. Ele não está fazendo nada mais, nada menos do que obrigação. É aquele filho que foge da recuperação no último ano, no último ano não, no último momento do ano, quando ele prometia ser o aluno número um da escola. É basicamente esse, o ano do Atlético. Mas eu vou seguir aqui trazendo alguns argumentos para vocês ficarem ainda mais confiantes que uma tragédia não vai acontecer. Porque eu acho que a partir do cenário que a gente está inserido, olhar para o que um rebaixamento representa e olhar para o conforto que a gente tem, principalmente em relação a Criciúma e Bragantino, que ainda se enfrentam. E lembrando que, por exemplo, o Fluminense ainda enfrentam o Palmeiras e o Juventude tem jogos difíceis contra o Cruzeiro e São Paulo, enfim. Então a tabela, de alguma maneira, ainda sorri para a gente. Ser rebaixado é quase um atestado do time mais incompetente da história do futebol. E não sendo arrogante, não. Zero sendo arrogante. Acho que a última coisa que a gente pode ser nessa temporada é arrogante. Tudo que o Atlético precisa ter daqui para frente a humildade. O Atlético engoliu com farofa a arrogância institucional que, se em algum momento existiu no clube, não existe mais. Mas vamos lá aos fatos, tá? Vamos lá aos fatos. Primeiro de tudo, não é o pior momento do Atlético no segundo turno do Campeonato Brasileiro, que foi um momento ali que o Atlético apresentou sua pior versão na temporada. O Atlético chegou a ser a lanterna do retorno, mas o Atlético agora consegue uma pontuação relevante. Se você pegar a pontuação dos últimos jogos, é uma média de 1.6 pontos por partida que o Atlético vem fazendo. 1.6 por partida, faltando dois jogos. Pô, 3.2 não dá, né? Mas na teoria que a gente vai conseguir uma pontuação legal. Eu acho que acaba sendo esse o primeiro ponto a gente levar em consideração. O Atlético das últimas rodadas, o retrospecto do Atlético das últimas rodadas, é muito positivo perante ao que a gente viu ao longo desse segundo turno e mais do que isso, né? É, o desempenho melhorou. Não que o desempenho seja fodão. Ninguém quer romantizar o quanto o Atlético tá jogando bola. Mas volto a dizer, o Atlético atual melhora e joga uma bola muito melhor do que a gente jogou ao longo de algum momento da temporada que era um futebol quase que irreconhecível como futebol. Então, eu acho que esse retrospecto do que a gente foi, de quanto a gente pontuou, do que a gente é e de quanto a gente pontua, deixa muito claro que o torcedor do Atlético pode ficar mais tranquilo. Eu acho que é importante a gente pensar também no retrospecto fora de casa do Bragantino, que não ganha não sei quantas rodadas. Se você pegar no total, o Bragantino não ganha 12 jogos, 7 empates e 5 derrotas. Então, assim, a gente empatando com o Bragantino, a gente não é mais ultrapassado pelo Bragantino e, óbvio, tem que ver o que vai acontecer com o Criciúma, mas, assim, já é um adversário a menos. Bragantino é um time que vive uma fase que o Atlético já viveu ao longo do ano. De ser aquele time que emocionalmente é desfacelado e tecnicamente não consegue entregar. Então, o Atlético tem um adversário muito acessível para empatar esse garantir de forma mais tranquila ainda. Se você for levar em consideração, o Atlético é um time que ele viveu o fundo do poço do Campeonato Brasileiro. Então, eu espero que o Atlético saiba jogar contra um time que está no fundo do poço do Campeonato Brasileiro. Outro ponto, o Atlético já teve um retrospecto péssimo. Volto a dizer, um retrospecto péssimo como mandante na Arena da Baixada melhora seu retrospecto nos últimos jogos. Se você for parar para pensar, nos últimos 10 jogos são 5 vitórias. um retrospecto que não conversa com o retrospecto histórico que o Atlético tem dentro do estádio, mas é um retrospecto superior ao que a gente vinha entregando. Então, assim, dentro dessas vitórias tem vitória contra a final... Pô, finalista de Sul-Americana tem vitória contra a finalista de, pô, Copa Libertadores. Então, são vitórias relevantes contra times melhores que o Bragantino. E, óbvio, também tem empates que eu acho que são alguns empates que a gente precisa enxergar valor, como, por exemplo, o jogo contra o Fluminense, que é um empate que é um confronto direto de qualquer maneira, mas é um empate que eu acho que entrega alguma coisa. Então, olha quanta coisa a gente já falou. Momento dos clubes, o Atlético chega num momento técnico e emocional muito melhor. Retrospecto recente, retrospecto péssimo do Bragantino, retrospecto crescente do Atlético, tanto no Campeonato Brasileiro como jogando em casa. Então, assim, se isso não for suficiente para a gente se garantir contra o Bragantino, além, obviamente, de, com certeza, mais uma vez, a arena da baixada pulsante, eu acho que a gente não pode ignorar o fator torcida, um fator que pode ter feito muita diferença para o Atlético ser rebaixado e para o Atlético não ser rebaixado e para o Bragantino ser rebaixado. O Bragantino não tem a torcida que o Atlético tem para empurrar, para estar ao lado, para potencializar o clube. Então, acho que esse pode ser um grande diferencial de um Bragantino que tem uma folha maior, tem um investimento maior, mas a torcida do Atlético como protagonista conseguiu fazer mais diferença. Então, acho que também é um ponto de relevância para a gente abordar. Então, no final das contas, são vários pontos que a gente traz aqui. Vários pontos. Eu sei que o torcedor é pessimista, eu sei que o torcedor está com uma pulga atrás da orelha, eu sei que esse time do Atlético é zero confiável. Vão me perguntar, putz, o Atlético não tem condição de perder para o Bragantino e voltar a se enrolar? Tem. Condição, óbvio que tem. Mas, se você me perguntar hoje, o Atlético tem condição de perder para o Bragantino? Eu vou até te dizer que tem. Mas, para mim, o Atlético tem mais condição, o Bragantino tem menos condição ainda de ganhar do Atlético. Eu acho que o grande ponto é esse. Fala mais sobre o nosso rival do que exatamente sobre o Atlético. E assim, acabando a temporada, aí a gente pensa em reformação, a gente pensa em erros, acertos, que a gente cometeu nessa reta final de temporada e ao longo de todo o ano. Mas, assim, é se livrar. A minha única objeção nesse momento é se livrar. Até porque esse time não apresenta mais nada para a gente desapegar. Talvez, se tivesse ganho de Fluminense de Bahia, seriam mais quatro pontos. a gente estaria com o 43º no momento, a gente poderia estar tendo um breve sonho com uma classificação para a Libertadores. Mas, é... Eu já entendi que ia pedir muito. Volto a falar, eu acho que é o momento do Atlético e do Atlético ser humilde. É o momento da gente entender que o que dá para fazer é isso aí e paciência. Infelizmente, paciência. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós. Forte abraço. Tchau, tchau.